Meu amigo, fala aqui, fala aqui Eu acho que todo mundo tem que ir lá no dia da votação na Câmara A sua ideia é que todos aqui estejam Todo mundo aqui, não só aqui, no dia da votação, quem é o vereador que vai votar sim ou não Vocês votam lá Para o seu vereador, para o seu vereador Todo mundo aqui é eleitor Contra o seu vereador, nós queremos ver a cara deles, todo mundo, quem vai votar a favor ou contra? Pessoal, tem mais uma pergunta aqui que o senhor Roberto quer fazer para a gente Gente, boa noite É o seguinte, eu passei o dia inteiro andando de porta em porta, casa em casa Vendo a situação do pessoal do nosso bairro Eu estou com uma assinatura de todos, a maioria dos moradores Esses moradores que assinaram aqui São mais idosos Criança de colo E a dificuldade que eles tem muito, da peru escolar, não chegar até eles Pena que não tem um telão aqui, tá? Porque eu estou com os vídeos aqui no meu celular E eu gostaria muito que todos vissem Mas assim, eu tenho o WhatsApp seu, eu vou enviar para você Faça de uso para o público, para o povo Isso Para estar colocando, para ver realmente a situação do nosso bairro Porque está crítico E aproveitando Que se vier a ter o asfalto só no meio do ano Eu gostaria muito que o responsável tomasse providência E fosse até lá dar uma arrumada na nossa rua Porque está um caso sério Não está subindo o carro de jeito nenhum Para subir o pessoal vai no meio do morro Eu vou mandar o vídeo Você posta que é melhor Porque está sendo gravado e não tem como duvidar Tá bom? Obrigada a todos Então, já fique aqui no final Que o responsável está aí A gente já anota o seu pedido E essa semana a gente já vai resolver Vamos lá, tá bom Então, gente Senhora? O que vai ser repassado? O que vai ser repassado? O que vai ser repassado? Não, não Deixa eu te explicar Quando eu falo que o povo vai pagar Não é que vai ser repassado Para os moradores do bairro pagar Vocês já pagam imposto Vocês já pagam IPTU Vocês já pagam as taxas De tudo que vocês compram no mercado Vocês pagam taxa É daí que vai sair o pagamento disso aí Do mesmo jeito que vocês já pagam A prefeitura vai repassar E vai pagar isso aí Não quer dizer que tem uma nova taxa Para vocês pagarem Não, nada disso Fiquem bem tranquilos Obrigado pela pergunta Talvez alguém estava com essa dúvida também Valeu Me perguntaram isso também, Arizinho Se com esse asfalto aí Ia ter aumento de imposto E eu já vou ser bem claro para vocês Se tiver qualquer aumento de imposto Para passar pela Câmara Eu sou contra Eu sou o denominador dessa rua Jetsamini Eu sou o denominador dela E estou chateado porque eu fui para a Câmara Para ver a aprovação desse projeto E não teve nem a votação Portanto, senhor prefeito O senhor fez tudo que era possível fazer Deixa os vereadores Vamos levar-os a ele Esse movimento que está aqui Eu não esperava que tivesse tanta gente aqui Então, senhor prefeito Eu acho que os vereadores Têm a obrigação De pôr a cidade para cima Não é brincar com isso Isso aqui é coisa séria É coisa que foi feita para homem É isso que eu queria dizer para vocês Que Deus abençoe a todos nós E os vereadores também Valeu, senhor Rodak